Como aparecer offline aí na Epic Games pra ninguém ver aí o que você tá jogando ou se você está online, né? Bom, é bem simples. Aqui na Epic, você vai vir aqui no símbolo aqui do seu nome e vai clicar e vai clicar aqui em Sire. Você vai voltar então pra tela de login aqui da Epic e vai clicar aqui embaixo em Entrar Depois. Sua Epic então vai carregar e aí você não vai estar online, nem logado você tá. E aí você vai conseguir aqui entrar nos jogos que você tem instalado, porém, alguns jogos não dá pra jogar offline, tá? Então alguns jogos infelizmente não tem o que você possa fazer, mas pra outros você vai conseguir jogar aí sem nenhum problema. Então é isso, te ajudei, deixa o like, se inscreve, até mais.